Estava gostando de ouvir o senhor falar a respeito dessas questões estratégicas na Amazônia e falamos a respeito dessa proteção da da fronteira, né? Gigantesca, tanto molhada quanto seca, por terra também. E e as questões internas na Amazônia, ministro, o senhor que foi comandante militar na Amazônia, como bem lembrou também o Augusto Nunes, viveu de perto todos esses conflitos, a criminalidade que impera na região, conflitos por territórios que envolvem representantes do agronegócio e indígenas. Eu sei que quando a gente fala de indígenas, são vários os grupos com características diferentes. O que que é preciso fazer pra conseguir resolver essas questões e tentar encontrar um equilíbrio entre o agronegócio nessa região, que é muito importante que haja desenvolvimento e também a proteção da floresta, porque existe muita narrativa nesse sentido também, né? É, não tem dúvida. É, eu acho que uma das coisas que nós precisamos pensar em relação à Amazônia é que hoje os rios da Amazônia são os grandes transportadores do, das drogas, né? Saindo, porque os rios, por uma questão geográfica, eles saem dos países produtores e entram no Brasil. Então, eles são hoje os grandes transportadores, o grande meio de transporte da cocaína no Brasil passou a ser o fluvial, né? Aí a primeira reação que a gente tem, tipo, uma fluvial, navio é uma coisa mole pra burro. Sim, ela é mole pra fazer a primeira entrega. Mas a partir daí, se todo dia você abastecer um navio, a cocaína chega todo dia. Aí tanto faz ser na tartaruga, ser no navio, ser no caminhão, vai chegar a cocaína todo dia. E essas organizações criminosas, elas pouco a pouco, elas vão conhecendo a Amazônia e vão se tornando donas de algumas, de alguns pedaços, né? Eu acho que a e aí aparece, eu sempre brinco que é a esquerda escocesa, né? Sem nenhuma ofensa à Escócia, é uma brincadeira. Eu digo que a esquerda escocesa é a esquerda que se senta no bar, toma um whisky de 18 anos e resolve todos os problemas do Brasil. Falam sobre a Amazônia como se fossem formados no curso de Guerra na Selva, tivesse 20 anos de Amazônia e falam um monte de bobagem que pra quem conhece chega a ser ridículo. E o que acontece é que o fato da Amazônia ser muito desconhecida e ser gigantesca, a Europa Ocidental cabe toda na Amazônia Legal, toda. Então é um, é uma área gigantesca. Aonde existe uma parte que foi cortada por estradas, principalmente pela Belém Brasília e pela 174. Então essas áreas passaram a ter capacidade de escoamento via terrestre, porque se você olhar no mapa do Brasil, você vai ver que embaixo da ilha de Marajó, se pegar a ilha de Marajó e olhar pra baixo, você vai ver que ali, a partir dali, é o grande desmatamento da Amazônia. Que ali os rios vão passar um pouco acima dessa área que você visualiza e você vai perceber que a partir dali é necessário um transporte terrestre ou alguma coisa de avião pra tirar as riquezas da Amazônia. É ali que acontece o desmatamento. Então nós temos uma área que precisa ser largamente vigiada, policiada e impedir que haja esse tipo de retirada de madeira, de negócios com animais da Amazônia, de negócios com, até com cosméticos que são produzidos com algum material que é tirado da Amazônia. Na minha opinião, as pessoas às vezes se enganam, se iludem com o tamanho da Amazônia. Eu vejo às vezes pessoas falando da Amazônia como se fosse assim Copacabana, né, que é um pedaço de terra que tem gente pra caramba. Não, a Amazônia, apesar de ter 30 milhões de habitantes, ela é completamente despovoada. Você é capaz de voar de Manaus a Tabatinga sem ver sinal do ser humano, porque é uma área que tá fora dessa área que foi desmatada pra retirar riquezas da Amazônia. Então o que eu preciso, principalmente, é colocar gente na Amazônia, na Amazônia, nessa Amazônia que é muito mais habitável, é muito mais hospitaleira do que aquela Amazônia de selva, né? Eu preciso recuperar o que eu puder da área de selva e colocar gente lá com cabeça sustentável. Quer explorar a Amazônia? Faça-o de forma sustentável, porque é assim que pode funcionar a exploração criteriosa e altamente rica em relação à Amazônia. Eu sempre digo o seguinte, o Nordeste é o grande desafio do Brasil. O Nordeste não se admite mais, o Nordeste sem água. Isso é uma barbaridade no século XXI, com os recursos que nós conhecemos, nós temos um Nordeste sem água. Por isso, as críticas ao abandono da transposição de São Francisco. Era uma obra que foi começada, cara, altamente compensadora, altamente. Qualquer pessoa que olha a situação do Nordeste é louco pra colocar água lá, porque o Nordeste tem tudo pra estourar a boca do balão. Então, essa situação do Nordeste faz com que ele seja o grande desafio do Brasil. Desafio comprado pelo presidente Bolsonaro, que resolveu terminar a transposição de São Francisco. Botar água na casa dos nordestinos. E teve prefeito que barrou a chegada da água. Mas isso é outra história.